Olha aí, Fortaleza, Colégio Aridiçá. Aqui é o Colégio Farias Brito, na Avenida Duque de Caxias, ali é a Praça do Carmo, a Igreja do Carmo. E eu estudei nesse colégio aqui, no final da década de 70. Eu e a Sandra. Hoje é o Colégio Aridiçá, e aqui é a Avenida Duque de Caxias. Ali é o Hotel Chevalier, um hotel muito antigo. Edifício Fortaleza, eu estou aqui com o meu amigo doutor Emílio Carneiro Neto, grande advogado. E nós estamos aqui no cruzamento da rua Floriano Peixoto, final de tarde em Fortaleza. E eu estou mostrando aqui, doutor Emílio, uma parte dessa cidade aqui, essa nossa linda Fortaleza, olha aqui, o prédio da Justiça Federal. Eu já trabalhei no prédio aqui, era a Caixa Econômica, a Váspera aqui embaixo. A Váspera aqui, aqui é a Caixa Econômica, a Agência Iracema. A Agência Iracema, ó, aqui é Floriano Peixoto, centro da cidade. Para ali fica o quartel do BPM, né, ali. Subindo, a Sandra Floriano Peixoto. Doutor Emílio, aqui é a Agência Iracema da Caixa Econômica, né? A Agência Iracema, que é antiga, né? Aqui tem um gerente aqui, o Heraldo, gente muito fina. Ó, morreu no acidente de Jet Ski. Era o Heraldo, Antônio Heraldo. Emílio, vem cá, rapaz, olha aqui, vem cá. E que diabo é aquilo ali, rapaz? Aqui é um negócio no meio da rua aqui. O buraco nunca foi consertado. Nunca foi consertado. Rapaz, deixa eu mostrar aqui para o Roberto Claudio, que ele não está sabendo disso, não. Olha aqui, que desgraça aqui no centro de Fortaleza, ó pessoal. Olha aqui, como é que pode um negócio desse, rapaz? Aqui, no centro... Olha aí, prefeito! Rapaz, rapaz, o prefeito não está sabendo... Olha aqui que marmota no centro da... Nunca foi consertado esse buraco, né? Falar aqui com o... Ei, pessoal, esse buraco ali, o prefeito não sabe não daquele buraco, não. A cabeça, rapaz, nunca tampa. Nunca tampa ali, né? Que coisa horrível, né? Já caiu o moto, já caiu gente aí nesse buraco aí. Pessoas que vêm de moto, já quebraram a perna aí dentro. Já quebrou? Tem outro ali também, ó. Vim no meio aí também. Tem outro ali também. Faz tempo aí que o pessoal cai aí nesse buraco. Quer dizer que ali... E quem foi que botou aquele caixão ali? Quem foi? Mas é a população mesmo. A população dá para visualizar para ninguém cair mais. Para ninguém cair mais. Mas já houve acidente... Vocês já presenciaram acidente ali, já? Já, já. Pessoas caindo dentro, já. Pessoas caindo dentro. Pessoas caindo dentro. Aqui no centro da cidade. Quando chove, alaga. E cadê o prefeito dessa cidade? Não tem prefeito, não? A boca de novo ali. Olha aí o pessoal do ônibus ali, o ônibus lotado ali. Época de campanha não é desse jeito, né, Roberto Claudio? Ei, a propaganda na televisão mostra vocês tudo sentado. Não tem nenhuma pessoa em pé, com ar-condicionado, como é que... Né? Na época de campanha não é assim, né? Época de campanha, tudo sentado, bonito. Rapaz, quer dizer que esse buraco ali o prefeito não tem conhecimento, não? Talvez ele tenha. Quando chove, esse restaurante aí, ele enche d'água. Pergunta assim, prefeito, o que gado é isso? Diga. Prefeito, vai tampar o buraco da cidade, prefeito. Olha aí, prefeito Roberto Claudio. Rapaz, que esculhão passando. Olha, eu vou fazer o seguinte. Na próxima semana eu vou vir aqui, viu? Pra ver se esse caixão tá ali ainda, viu? Venha no outro ano que tá aqui. No outro ano. Olha, prefeito, avisa aqui pros seus assessores. Olha, Floriano Peixoto, com Duque de Caxias. Aqui no centro de Fortaleza. Olha aqui, que vergonha, prefeito Roberto Claudio. Que vergonha, olha. Como é que pode o negócio desse aí? Rapaz, olha aí. Pelo amor de Deus. O cara disso já caiu o carro. Já caiu gente. O que você acha aqui, amigo? Um buraco desse aqui, hein? Hein? O que você acha aí? Rapaz, isso é uma vergonha, prefeito Roberto Claudio. No centro da cidade, ó. Floriano Peixoto, com Duque de Caxias. Rapaz. Ei, pessoal, curta e compartilha esse vídeo pro prefeito. E é uma sujeira, rapaz. Esgoto não tem coleta de lixo aqui. Que esculhambação. Aqui do outro lado é outro buraco aqui. Ninguém tá preocupado com acessibilidade, com respeito a pessoa, o idoso. Aí, que vergonha, hein? Faz tempo aí, não faz, amigo? Por que é que não conserta, hein? Por que é que não conserta um buraco desse aqui? Carro cair dentro, né? E aí, cidadão, meu colega lá de São João do Tauro. O que é que você acha disso aí, rapaz? Isso é uma vergonha, né, rapaz? Um idoso cair aqui, né? Então tá aí, prefeito. Prefeito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, prefeito Roberto Claudio. Ei, vocês que são assessores do prefeito. Passa esse vídeo aí pra ele, viu? É aqui em Fortaleza isso, viu? Ok? Um abraço, obrigado.